Paula Fernandes deixou tímidas solteiras. A cantora passou o Réveillon acompanhada em Fernando de Noronha, onde se divertiu dançando Michael Jackson. A sertaneja teve a companhia de Cláudio Melo, editor das revistas Top Magazine e Top Destinos, e de um grupo de amigos. Juntos há pouco tempo, a artista e o jornalista embarcaram, dias depois, para a Indonésia em uma viagem a dois e ainda não retornaram. O casal está optando pela descrição no namoro segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Nesta segunda-feira, 15, Paula e Cláudio vêm mantendo o relacionamento com descrição. A assessoria de imprensa da cantora não retornou o contato do purepeopli até o fechamento desta matéria. A sertaneja estava solteira desde outubro, quando terminou seu namoro com o cantor lírico Tiago Arancão. Na época, Paula alegou problemas com a agenda, que só será retomada no mês que vem. Mas, ainda de acordo com o mesmo colunista, a ex-mulher do tenor foi a responsável pela separação. Para saber mais sobre os famosos, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Paula Fernandes